Já são 20 anos desde o último título do Brasil em uma Copa do Mundo. E em menos de duas semanas, a seleção brasileira volta em campo em busca do hexacampeonato. E nesta segunda-feira, foi divulgada a lista dos 26 jogadores que disputarão o campeonato. Obrigado, geração de 2018. Todo o trabalho realizado deu a condição de eu ser convidado e nós estarmos aqui hoje. Não fosse o trabalho conjunto de vocês e nós não estaríamos aqui. Obrigado aos 84 atletas que fizeram parte desse ciclo. E que ele dá, sim, um aperto no coração, por isso que não dorme direito, porque o lado humano pesa. Mas o meu respeito muito grande a vocês todos, que fizeram parte decisiva desses números e desse momento para a Copa do Mundo. Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração que vem de garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na seleção principal com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com a alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade de contato. Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros. Goleiros. Meio-Campistas. Meio-Campistas. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, United. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, United. E Lucas Paquitá, West Ham. Atacantes. Anthony, United. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Pedro, Flamengo. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. A lista prévia serve para preparar os clubes à liberação de seus atletas. Desta vez, com a Copa no fim do ano, todos os jogadores estarão liberados a partir de 13 de novembro. A apresentação na Seleção Brasileira é dia 14 de novembro, em Turim, onde a Seleção Brasileira treina até viajar para a Doha. O Brasil irá estrear no Mundial do Qatar dia 24 de novembro, contra a Sérvia.